Todos estamos, então, aqui dando continuidade ao curso Leituras da Filosofia de Nietzsche. Sempre no momento inicial retomo, então, algumas perguntas. Hoje vou ficar apenas com duas, para que possamos aproveitar melhor o tempo para tratar da recepção, do que seja o tema da recepção da filosofia de Nietzsche. Uma delas já havia sido feita pelo Osni Carlos Gali, que ele pergunta se nesse projeto filosófico da terceira fase, ou seja, que se inicia com as cinco palavras aratusta, essa afirmação da vida, transvaloração, criação de novos valores, se daria ainda no plano moral ou num plano além da própria consciência moral e trato social, como a compactuamos hoje. A superação viria de uma consciência mais estética, como a afirmação de um amor incondicional a ela. Bom, nesse caso, a afirmação da vida, a criação de novos valores, ela se daria, posteriormente, à superação da morte de Deus e à criação de valores situados, portanto, em um novo solo. Claro que, ao perguntar assim, para além da consciência moral e trato social, Nietzsche não fala do trato social, né? Mas a consciência moral, que é a má consciência para ele, ela, digamos assim, superaríamos essa cisão da consciência em que nós sublimamos a crueldade. Na leitura que eu faço, seria assim. E o que é esse amor incondicional? É um amor incondicional à vida, à existência, o amor fati. Ele escreve da seguinte maneira, quando vai explicar em que consiste o amor fati. Não querer nada de outro modo, nem para frente, nem para trás, nem por toda a eternidade. Então, eu tenho de afmar o necessário. Em uma outra passagem, ele se refere ao amor fati como sendo a moral dele. Em que consiste assumir, afirmar a necessidade? Ora, dirá ele em outra passagem, mesmo o cristianismo venha a ser necessário. Eu não posso amar a necessidade, a não ser afirmando todas as interpretações que houve. E esse é o sentido maior do amor fati. E, inclusive, daquela passagem da Gaia Ciência, em que o Nietzsche pergunta se um demônio chegasse para você e dissesse que essa vida tal qual você viveu até hoje se repetiria inúmeras vezes. Qual seria a sua reação? Você ficaria feliz ou morreria de tristeza? Essa é a questão do amor fati. Apesar de todas as desavenças, todas as tristezas, todos os horrores, eu diria muito bem outra vez. Porque eu seria uma afirmadora da vida, com as duas faces que ela apresenta, a da beleza e também a do horror. Bem, a outra pergunta é referente a uma afirmação que eu fiz na primeira, acho que no primeiro ou segundo encontro, enfim, alusivo à genealogia, à paragenalogia da moral, que era com referência à aristocracia sacerdotal. Que a pergunta é se, quando Nietzsche faz a referência aos termos puro e impuro, e por impuro ele entende, não o que possamos incluir no termo hoje, mas significa algumas coisas como não comer carne, não dormir com mulheres do povo baixo. Ele descreve brevemente alguns elementos característicos do que seria impuro. E eu fiz a afirmação de que, num determinado momento da Grécia, que é quando surgem os cultos órficos pitagóricos. E aí o que me perguntaram foi se essa... De onde eu... Se eu realmente afirmei isso. Sim. Eu estou entrando na minha leitura na República da construção de uma nova paideia que se contrapõe à paideia aristocrático, guerreiro aristocrático, expressa pelos poetas da Grécia. E o poeta seria o que, vamos dizer assim, o guia principal seria a Ilíada, a Odisseia, poetas como Simonides, todos aqueles poetas que afirmavam a vida e faziam com que o melhor nela fosse inscrever seu nome na eternidade, a partir da coragem, da bravura, como nós vemos na personagem Aquiles, que sabe, ao ir para a guerra de Troia, que vai morrer e ainda assim ele vai, porque é melhor ser eternamente herói do que ter uma vida de esquecimento. Quase como invertendo aquela sabedoria do Sileno de que, devido à condição frágil da existência humana, o melhor seria não nascer ou morrer o quanto antes. E a República do Platão, ao meu ver, ela tenta suplantar esta paideia homérica, vou denominar assim, embora não seja só da Ilíada e da Odisseia, com a República. E, ao fazê-lo, ele justamente expulsa os poetas, a meu ver, por isso. Por os poetas mostrarem sempre coisas que podem ser e podem não ser, e também por mostrar os deuses se metamorfoseando, apresentando raiva, apresentando uma série de qualidades humanas, que justamente o Platão vai excluir ali na República, enquanto mais vícios do que propriamente possibilidade de virtude. E eu não me lembro se essa passagem, exatamente do Puro em Puro, eu encontrei no Vernã, ou se foi um texto sobre os pitagóricos, mais especialmente sobre filolau. Então, como eu estou em São Paulo, vim com aniversário em março, estou desde, eu não tenho meus livros aqui, excetuando os que eu trouxe em viagem. Então, eu não posso confirmar, porque eu tenho lá exatamente onde está essa anotação, mas é uma pesquisa em curso, bem como a minha afirmação de que a eticidade, ou moralidade do costume, é datada. E vai, na minha leitura, até aquela tragédia do Sóflocles, a Antígona. Depois da Antígona, nós vamos ter uma diferença ali, que se inicia com a consciência pessoal e também com a moralidade socrática. Por fim, só já que eu entrei em Homero, o Moisés me disse que houve uma pergunta. Ontem, o Eduardo afirmou há um consenso entre os helenistas de que seria impossível um único indivíduo ter escrito tanto a Ilíada quanto a Odisseia. Então, o Homero é um nome, mas não é a dúvida se ele realmente existiu, mas ele aparece como autor de textos que foram elaborados por vários outros autores. Inclusive, vamos dizer assim, mesmo antes do surgimento da escrita, havia, digamos, os rapzodos que iam contando as poesias oralmente. Enfim, seriam essas perguntas para hoje, que estavam ainda da semana passada. Gostaria de dizer que a pergunta sobre a ética estoica, eu escrevi sobre ela, porque a minha tese foi Nietzsche e Aurora de uma nova ética. Então, eu vou deixá-la por escrito, vou passar para o Moisés e ele colocará a pergunta e a resposta por escrito, para que nós possamos ganhar tempo no curso. Hoje, o tema dele é a questão da recepção da obra de Nietzsche. Nesse sentido, gostaria aqui de falar de um colega do GEM, que por questões pessoais não participará do curso, que é o Ivo da Silva Júnior, que é um dos editores dos cadernos Nietzsche. E ele criou o SEMBRA, que é um centro de estudos brasileiros da recepção da filosofia de Nietzsche. Bom, o que é essa recepção? Aqui eu falo, me dirijo, especialmente aos ingressantes e também àqueles que não têm esse conhecimento, esse trânsito sobre pesquisas da recepção. É compreender, assim, como o autor, como um texto, chega num determinado leitor. Então, o Geraldo, depois, vai falar sobre, no caso, o Celso Furtado, mas também houve já pesquisas feitas no SEMBRA, do Tiago, por exemplo, sobre a Escola de Recife e como o Nietzsche chega ao Brasil. Se ele, havia dúvidas, se ele chegava primeiro via outros, que seriam outros autores e eles, ou outras universidades. E a mais antiga citação do Nietzsche é na Escola de Recife, como mostrou o Tiago na dissertação. E aí, no caso, se tenta verificar como Tobias Barreto, que escreve sobre ele, faz essa leitura do Nietzsche. Mas, ao invés de fazer, de falar disso, que não é propriamente tema da minha pesquisa, eu resolvi falar do que seria uma pesquisa de recepção a partir da obra Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema do Carlos Dumont de Andrade. Por quê? Carlos Dumont de Andrade, ele escreveu, claro, todo mundo conhece, a poesia dele sobre a pedra no meio do caminho. E esta poesia, ela não foi tão bem recebida pela maior parte dos leitores. Embora ele tenha ela publicado na revista de antropofagia, nós vamos ver que alguns dos leitores do poema dele chegou a dizer engraçado, eu sim, eu pensava que o senhor, ele está se dirigindo a Carlos Dumont de Andrade, eu pensava que o senhor fosse débil mental, mas agora, vendo que providencia o andamento dos processos e faz as coisas normalmente, vejo que me enganei. Desculpe, dois pontos, foi por causa da pedra no caminho. Bom, Girard, agora eu cito o Drummond. O autor da pedra, em posição chave no ministério que cuida do ensino, porque ele trabalhava no ministério de Gustavo Capanema, ministro da Educação e Saúde Pública no Rio de Janeiro, em 1934. Aí ele diz assim, o celecismo tinha uma pedra, em lugar de havia uma pedra, erigido em nome norma oficial da língua. E aí ele segue falando dessas coisas, essa é a capa de 1967 da obra do Carlos Dumont de Andrade, em que ele registra todas as afirmações que foram feitas sobre a poesia escrita por ele. Tudo, tudo, tudo. Ele catalogou neste livro tudo aquilo que foi escrito sobre No Meio do Caminho. Por isso, se chama A Biografia de um Poema, por ter ele mesmo, enquanto autor do poema, ter catalogado e registrado tudo o que foi dito. Ao fazê-lo, ele justamente reúne todas as visões que foram tidas a partir da leitura do texto. Numa outra página que nós temos aí, Moisés, aquela que começa depois dessa, essa, a gente volta no final, essa aqui. Em crônica, Drummond observou a magia dos velhos papéis que continuavam novos na medida em que soubermos ler. Foi também na página de jornal que falou de seus planos para os quatro dias de carnaval e lá estava a magia dos velhos papéis. Aqui, eu cito o ficar em casa que está ali. Reconsiderar os livros, arrumá-los primeiro com método, depois com voluptusidade, fazendo com que cada prateleira exija o maior tempo possível. Verificar que é preciso antes tirar a poeira de um, remover a boba capa de celofane que envolve a cadenação de outro. Reler dedicatórias, abrir ao acaso os livros de poetas que preferimos e que infelizmente não são os mais modernos nem os mais sérios. Copiar meia estrofe por onde ocorre um arrepio verbal. Separar volumes que não nos falam mais nada e que devem tentar seus destinos em outras casas. Sentir chegada a hora dos álbuns de pintura com pouco nenhum texto e dos volumes iconográficos que nos contam Paris ou a vida de Malarnet. Viajar em contografias, sentir-se imagem flutuando entre imagens. A terra domesticada em figura, tornada familiar sem perda de sua essência enigmática. Reconhecer que muitos livros comprados a duras penas, pedidos ao estrangeiro ou longamente mineirados nos cebos não tem mais do que essa oportunidade de comunicação durante o ano. Deixar que fiquem a sós conosco e nos confiem seu segredo. Então, o trabalho de recepção é estar aberto à confiança do segredo revelado por um livro aquele que o lê. Especialmente aquele que dele fala. Continuando aqui. Uma pedra no meio do caminho. Biografia de um poema nasceu desse ritmo. Aí eu é o é o é o que está organizando novamente o texto. Deixa eu pegar aqui o o o Canan Ferraz que escreve. Nasceu desse ritmo. Desenvolveu-se nesse cenário. Só o apreço de Drummond pela memória e pelo arquivo poderia usir um livro tão segulhado. Baseado na reunião, na catalogação e na montagem. Em O Avesso das Coisas, aforismo, o poeta nos diz que o arquivo sobre a falta de memória. Lembrando o que desejamos esquecer. Ao biografar seu poema, o poeta arquivista superou um trauma, porém, ou por isso mesmo, eternizou. Foi na simplicidade da crônica que Drummond observou a complexa aliança entre ele e seu leitor. Mas o quadro que descreve pode, de certo, ser explorado por toda vinculação entre quem escreve e quem lê. Eu cito novamente aqui o leitor e o lido com um texto do Jornal do Brasil escrito pelo Drummond em que ele diz Descubro a estranha relação que nos prende a ambos. Leitor e eu formamos um bicho composto, uno e dividido, uma parte querendo engolir a outra. Sem o leitor não existo, sem o escrevedor ele também não. É uma relação dialética da qual resulta, será, a terceira figura que não sei como definir. Um ser que existe no papel e nos olhos, feito de troca, de abandono, de crítica, de desconfiança, de indignação e carinho, de amor e acrescentar esse nome, Calum. Bem, nisso eu vejo justamente o trabalho de recepção. Nessa relação entre um leitor e um texto, um autor, que forma um bicho composto, ou seja, forma um outro a partir da leitura que não podemos determinar em que medida é completamente o autor e nem em que medida é completamente o leitor. O que nos coloca no problema da interpretação do texto. Para falar dele, eu sempre, eu gosto da imagem do desenho de observação. Para eu fazer um determinado desenho, ele é daquele objeto e não de outro. Então, ele deve ter tais e tais características. Contudo, se nós fizermos todos presentes nesse curso um desenho do mesmo objeto, ainda assim, nenhum deles será igual ao outro. E essa, a meu ver, é a dificuldade da recepção, da relação existente entre a chegada de um texto para um leitor que deverá, ao acolhê-lo, escrever ver sobre ele a partir da compreensão. Continuando aqui, ainda sem do comentário do novo introdutor do texto do Dumont, não há dúvida de que a estranha relação chegou ao paroxismo com o No Meio do Caminho. E o livro que registra sua biografia surpreende-nos exatamente porque testemunha a rede de apertos engendrada pela forte inserção do poema na cultura. Se leitor e autor formam um bicho composto, uno e dividido, pode-se dizer, no caso em questão, que pelas dimensões e pela natureza multiforme, trata-se aqui de um verdadeiro monstro. A ideia de monstruosidade faz pensar na capa da primeira edição de Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema que reproduz uma foto da esfinge de Guizé. A célebre imagem feita foi eleita de certo para evidenciar o caráter enigmático do poema de Carlos Drummond de Andrade. Enfim, eu trago aqui o Drummond justamente porque o poema dele ao ter sido, ao ter gerado tantas leituras controversas, tantas passagens em que ele se sentiu propriamente inclusive magoado com isso, ele deu-se ao trabalho de reunir num livro, por isso a biografia de um poema, tudo o que foi escrito sobre o poema. Como última passagem que vocês não têm, eu diria que quando o Drummond falou numa entrevista numa rádio ali ao Cavalcante como podia eu imaginar que um texto insignificante ele está falando do meio do caminho um jogo monótono deliberadamente monótono de palavras causasse tanta irritação não só nos meios literários como ainda na esfera da administração envolvendo seu autor numa atmosfera de escargo professores de português ainda sem curso de letras geralmente bachareis de formação literária convencional espalhavam pelo Brasil inteiro nos ginásios que o modernismo era uma piada ou uma loucura e como prova liam o Poeminha da Pedra Sucesso Absoluto de Galhoca imagem gravada na mente de milhares de garotos que daí por diante assimilaram o conceito de modernismo pedra burrice loucura isso eu acho interessante para que a gente pense que no caso da obra de Nietzsche houve tanto a recepção alemã que ligou o pensamento dele ao nazismo depois nós temos a tentativa radical de tentar romper com essa leitura feita principalmente pelos franceses e vamos ver que devido a característica do texto de Nietzsche como diz Miller-Lauter no desafio Nietzsche leva a uma multiplicidade de leituras e o trabalho de recepção consiste justamente em tentar compreender de que maneira o texto chegou em cada local em que foi lido no caso que eu trabalho vejo como esse texto chega nas leituras francesas de Foucault de Deleuze de Blanchot até inclusive o texto aquele a morte do autor Barthes e também do Derrida existe um modo uma recepção francesa que chega a filosofia de Nietzsche que é diferente da maneira como ele chega ao Brasil e que se eu fosse lembrar aqui do não sei se todos viram o filme Dias de Nietzsche em Turim me lembro que quando ele foi apresentado num encontro na Unifesp que teve a presença da professora Rosa Dias e do diretor do filme Juro Bessani eu perguntei a ele sobre as bananas já que o Nietzsche fala das uvas ele fala das uvas das frutas enfim mas não de bananas e a banana é o Nietzsche brasileiro é a recepção também no filme desse Nietzsche bom eu vocês têm visto que eu sempre tenho colocado um texto nos encontros que é um texto que serve de base para o nosso trabalho que eu faria um desses é a trata da recepção do Foucault justamente porque ele vai se diferenciar um pouquinho dos demais pensadores porque no início juntamente com Gilles Deleuze ele assume a incumbência de dirigir a coleção da Galimar da tradução para o francês das obras completas do Nietzsche aqui vale lembrar por falar em questão de recepção que não é isso eu vou falar da tradução a um perdão antes dele eu é só por uma uma questão que se me permitirem eu gosto tanto do Drummond que eu que na última página que eu passei tem um poema dele que eu gosto demais que é o do papel aquela última página que é a segunda depois da da capa da pedra isso aí ó esse aí ó na na o papel e aí diz assim ó e tudo que eu pensei e tudo que eu falei e tudo que me contaram era papel e tudo que descobri amei detestei papel 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 quando havia em mim e nos outros papel jornal papel de parede de embrulho papel de papel papelão ele está falando né que a vida dele porque ele era fazia realizava arquivos e também lia e escrevia ou seja passou a vida no papel eu acho que em certo sentido nós que amamos a filosofia também passamos a nossa vida neste papel vendo o mundo em preto e branco que é o texto lido e se saímos do papel e do preto e branco é graças ao diálogo com os nossos alunos e eu prezo muito esse diálogo porque ele me tira do mundo em preto e branco e me coloca no mundo de cores bom fim do isso eu só gostaria de voltar aquele primeiro texto que é um texto do Stefano que inclusive eu coloco no início da daquela parte escrita que que fala sobre as obras de Nietzsche eu 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 vou falar que o paradoxo o estranho é que a obra de as obras de Nietzsche primeiro elas foram datadas e colocadas criticamente no período exato em que os escritos foram feitos em italiano para depois os serem em alemão eu botei ali obras completas isso faz parte da pesquisa do Stefano Buselato e que ele escreveu um texto sobre um livro que a gente vai lançar que é Nietzsche e seus intérpretes e ele falou sobre o Colin Montinari então aqui eu cito eu leio o texto dele do livro quando considerou que o momento era oportuno Colin projetou a tradução das obras completas do Nietzsche assim envolveu Mazino Montinari nesse projeto perceberam porém que não existia um texto confiável sobre qual basear a tradução portanto Colin decidiu que preparariam o texto alemão e assim por algum tempo até o acordo com a De Groeter houve um paradoxo de uma edição crítica na qual a tradução italiana precedia o texto estabelecido original em abril de 61 Montinari fez sua primeira viagem a Weimar e escreveu ao mestre e amigo em sua viagem é talvez essa viagem o maior acontecimento da minha vida não esqueci que foi tua a ideia da viagem a Weimar e sou grato a você por isso faremos uma grande tradução de Nietzsche assim teve início a história da edição Colin e Montinari então o que já parece estranho que primeiro a obra crítica teve a sua versão em italiano para posteriormente o ter em alemão porque antes da edição crítica de Colin e Montinari as duas versões que haviam da obra de Nietzsche era a da Elizabeth Foster a irmã dele que conforme a explicação do Eduardo Nasser já chega a ser criminosa vamos dizer assim e havia a edição do Schlesch em três volumes e a edição que nós que serve hoje até hoje para os estudos de Nietzsche para os estudiosos de Nietzsche é a edição crítica organizada por Colin Montinari bom qual é a questão que eu vou falar rapidamente tentar da recepção francesa de Nietzsche a partir do Foucault bem Foucault juntamente com Deleuze foram responsáveis pela organização da obra completa de Nietzsche em francês então eles tiveram num determinado momento a preocupação com a precisão conceitual com a periodicidade dos escritos Nietzscheanos de modo a trazer ao público uma obra que apresentasse os temas Nietzscheanos com rigor inquestionável e é esta obra que é publicada pela Glarimar que é a edição crítica feita por George Colin e Mazino Montinari se descer um pouquinho o texto eu vou ler esta passagem aqui desejamos na introdução geral essa obra filosófica completa de Nietzsche desejamos que o novo dia trazido pelos inéditos seja do retorno a Nietzsche desejamos que as notas que ele pôde deixar com seus múltiplos planos resgatem aos olhos dos leitores todas as suas possibilidades de combinação de permutação que contenham de agora para sempre em matéria Nietzscheana o estado inacabado do livro adivino então no primeiro momento era Foucault e Deleuze e depois continuou com Deleuze e Maurice de Kondiak esse cuidado com a preocupação da obra de Nietzsche nós vamos ver na exposição Foucaultiana que em um primeiro momento ele se debruça sobre Nietzsche e o estuda principalmente dois textos apresentam esse estudo um deles é o Nietzsche Marx e Freud como a aurora de uma nova hermenêutica em que ele vai propor que a partir do Nietzsche juntamente com os autores anteriores não há mais nada a se interpretar que tudo passa a ser interpretação ele vai reconhecer que a linguagem de mais do que ela realmente diz porque é algo latente que aparece sem que esteja expresso no que é dito e daí ele fará da interpretação uma tarefa infinita nesse texto como nós podemos ver Foucault apesar de ele de ele introduzir uma interpretação que difere da interpretação heidegueriana ou da interpretação de Millerlauter vamos dizer ainda assim ali ele é um intérprete um estudioso de Nietzsche bom depois há um outro texto dele que é Nietzsche genealogia e história em que ele se detém a estudar o que é a genealogia mitiana e como se dá esta genealogia e trabalha também com os conceitos de história em Nietzsche numa relação com o texto Nietzsche sobre a história que é uma das considerações extemporâneas bem nesse ele vai buscar a precisão conceitual ao limite tanto que ele vai mostrar como na genealogia nós não podemos usar o termo origem mas utilizamos somente com sentido para Nietzsche no texto abaixo vocês tem essas distinções ou proveniência que é o termo mais adequado ou surgimento mas origem é um termo que remete a filosofia platônica que pensa que estabelece que introduz uma primeira origem a partir da qual as demais coisas são explicadas como a ideia da a noção do conceito de ideia de cadeira a partir da qual eu explico a multiplicidade delas então por isso ele se volta para o texto Nietzscheano tentando precisar nos dois casos nesses dois textos eu vejo Foucault e inegavelmente todos os leitores de Foucault o bem como um comentador de Nietzsche contudo nós vamos ver que depois pode sobe um pouquinho lá por favor é que eu estou dando uma acelerada ó depois ele em uma entrevista de 66 ele diz a Janu não é menos verdade que o surgimento de Nietzsche constitui um corte na história do pensamento ocidental o modo do discurso filosófico mudou com ele e essa mudança está de um lado presente tanto na questão da aurora de uma nova hermenêutica quanto no procedimento genealógico que é tratado por Foucault em genealogia e história do ponto de vista dos conceitos Nietzscheano e que é assumido por ele a partir de vigiar e punir e notadamente na história da sexualidade bom se nós formos descendo ali nós vamos encontrar uma passagem deixa eu ver se eu pode pode ir descendo eu falei Nietzsche genealogia história vocês tem aqui proveniência hercum e não origem ursprung depois ele vai trazer mais adiante também o conceito de surgimento aqui o ali ó entestum entestum ali ó surgimento os dois são mais próximos mas jamais origem certo bom aí vamos baixar depois ele diz o que numa dada altura o Foucault vai afirmar que não escreverá mais sobre Nietzsche que o Nietzsche para ele servirá como uma caixa de ferramentas ele utiliza a expressão instrument de pensée a professora Scarlett Martin no Brasil traduziu por caixa de ferramentas num dado momento o Foucault resolve não mais ficar mudo sobre Nietzsche e ao invés disso vale-se dos conceitos Nietzscheanos como instrumentos para pensar as próprias questões filosóficas dele é quando surge a escrita principalmente da história da sexualidade notadamente no volume 1 que é a vontade de saber é uma genealogia que o Foucault vai apresentar uma genealogia a partir das relações de poder e de saber e ele vai estudar essa sexualidade genealogicamente nos textos antigos do passado no mesmo modo que o Nietzsche estudou para estabelecer a distinção entre bom e mal e bom e ruim é por isso que é nesses documentos que ele vai encontrar a esterilização do corpo da mulher a pedagogização do corpo das crianças a psiquiatrização do prazer perverso então é como genealogista que ele vai fazer o estudo da sexualidade e por isso ele vai responder em uma entrevista quando perguntam para ele o que ele faz na época posterior ao abandono do papel de comentador para onde ele usa o Nietzsche como instrumento de pensamento que ele vai dizer que se ele fosse se ele não fosse humilde ele diria que o que ele faz é uma genealogia da moral nós temos essa passagem mais abaixo por favor passando ali ali pode ser essa aqui ó se fosse pretencioso daria como título ao que faço genealogia da moral então nós temos ele ele dedicou muitos cursos a Nietzsche e a Heide até um determinado período do pensamento dele e a partir de um momento 75 ele não não fala mais sobre esses autores embora ele afirme sou simplesmente Nietzsche e tento dentro do possível e sobre um certo número de pontos verificar com a ajuda dos textos de Nietzsche mas também com as teses antiritianas que são igualmente nietzscheanas o que é possível fazer nesse ou naquele domínio como nós podemos a questão que eu me coloquei quando escrevi esse texto que é metodologias no trato do texto nietzscheano como Foucault trabalha com ele então eu vejo dois momentos um momento em que o Foucault vai se debruçar sobre o pensamento de Nietzsche para compreendê-lo e um segundo momento em que ele vai se valer dos conceitos da filosofia nietzscheana como principalmente o conceito de genealogia o conceito de forças o conceito de agon de luta enfim a grande parte dos conceitos nietzscheanos para pensar a sua própria filosofia bem na minha avaliação neste momento surge um filosofar genuíno de Foucault ao fazê-lo também a meu ver ao invés de se afastar de Nietzsche mais dele ele se aproxima porque há uma passagem se não me engano no etiomo eu não acho que eu não a coloquei ali que o Nietzsche diz ordeno que me percais para que vos encontreis e lembrando que ele nunca pretendeu arregimentar seguidores ou como se diz tornar redentor numa água extemporânea quando Foucault distanciou-se dele construiu o seu pensamento ainda que a partir dele ele se torna a meu ver na visão do Nietzsche mais Nietzscheano por começar ele a realizar uma genealogia da moral então nós veremos que a a leitura francesa do Nietzsche ao invés de permanecer na precisão conceitual ela termina por distanciar-se do trabalho sobre o texto do autor para valer-se dele como forma e ponto de partida para as reflexões e nesse sentido vem uma pergunta que me havia sido feita sobre o Deleuze se justamente o Deleuze essa leitura dele de vamos dizer assim de deformação da filosofia não seria propriamente um filosofado eu acho que essa aqui é justo dizer que Deleuze faz uma deformação da filosofia não seria mais adequado dizer que ele faz uma história filosófica da filosofia então parece que há uma característica da recepção francesa entendida aqui como Foucault Deleuze Derrida em que eles se valem dos conceitos mitianos para pensar as suas questões filosóficas o mesmo um posicionamento similar nós vamos encontrar em Deleuze embora ele não se diga fazer se proponha fazer uma genealogia da moral o seu livro da diferença e repetição ele se torna possível pela crítica da filosofia da identidade quando justamente ele mostra que no eterno retorno como princípio ético e seletivo a negação nega a si mesmo é necessária necessário a filosofia dele uma interpretação da filosofia de Nietzsche de um modo diferente das demais leituras bem vocês tem aqui que eu anexei o texto completo sobre a minha leitura do Foucault eu vou passar também depois eu tenho um texto sobre o Deleuze e se houver tempo semana que vem eu apresento um pouquinho dessa leitura do Deleuze eu falo assim um pouco rápido para que a gente possa aproveitar a presença do nosso convidado que nos falará sobre a questão da recepção então eu gostaria de apresentar o Geraldo boa noite Geraldo eu vou apresentar você então ele o Geraldo fez o mestrado na universidade na Unifesp fez o doutorado na Unifesp também fez um estágio de pós-doutorado na Paris 1 Pantheon Sorbonne e atualmente é professor na faculdade de filosofia ciências e letras de Cajazeiras na Paraíba ele vai nos falar hoje sobre a recepção de Nietzsche pelo que eu entendi em Celso Furtado tendo em visto centenário dele passo então a palavra ao Geraldo e me desculpo por ter levado tanto tempo na minha fala boa noite Vânia na verdade é um prazer ouvi-la então desde já agradeço Vânia pelo convite e foi muito oportuno poder escutá-la falar um pouco de Drummond a maneira como aparece um pouco ou a maneira como você lê Nietzsche em Drummond e mais ainda a recepção francesa em Foucault com muita precisão você traz todos os dados aí bem então agradeço a oportunidade e agradeço desde já também aqui ao Moisés e ao Alexandre pelo suporte que tem sido essencial assim eu consigo acompanhar tudo o que está acontecendo direitinho com o suporte deles bem então vamos lá falar da recepção de Nietzsche no Brasil na verdade o título mais preciso da minha apresentação eu diria que é a recepção do pensamento de Nietzsche na obra de Céus Furtado esse tema ele eu acho que ele é bem-vindo nesse momento justamente porque agora o mês de julho mais precisamente dia 26 comemora-se o centenário de nascimento do Céus Furtado então se vocês me permitem rapidamente falar agora um pouquinho sobre Céus Furtado depois eu falo um pouco sobre recepção como eu acho que começa a recepção de Nietzsche os estudos de recepção de Nietzsche no Brasil como é que eu defino mais particularmente o que é um estudo de recepção e como é que eu faço o estudo de recepção justamente em Céus Furtado mas então como eu dizia é muito apropriada a ocasião eu agradeço essa oportunidade de falar do Céus Furtado porque justamente é o centenário dele bem Céus Furtado nasceu em 1920 portanto e na cidade de Pombal no estado da Paraíba foi por 10 anos economista da Comissão Econômica para a América Latina a CEPAL criou e dirigiu a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste a Sudene em 64 e foi ministro do Planejamento do Governo João Bular e ao ser exilado ao voltar melhor do exílio depois da ditadura ele foi ministro da Cultura do Governo José Sarney por 20 anos foi professor de universidades da Europa e dos Estados Unidos escreveu vários livros como vocês devem saber entre eles um grande clássico que nós sabemos que é A Formação A Formação Econômica do Brasil eu vou tratar um pouquinho desse livro hoje rapidamente mas o foco principal será em torno desse outro título aqui Criatividade e Dependência na Civilização Industrial então apresentado de modo geral Cels Furtado afinal de contas como o título do curso da Vânia muito apropriado leituras da filosofia de Nietzsche vou trazer então um pouquinho da leitura que Cels Furtado fez da leitura de Nietzsche mais do que isso da recepção que ele faz e o tipo específico então de recepção que eu acho que ele faz bom então muito rapidamente uma palavra sobre sobre os estudos de recepção no Brasil vamos dizer assim bem pensemos então primeiramente o seguinte os estudos de recepção do ponto de vista acadêmico como interesse acadêmico isso é algo relativamente recente no Brasil basicamente podemos dizer que esse tipo de pesquisa é fundado quem cria essa linha de pesquisa essa nova agenda de pesquisa dentro da pesquisa Nietzsche no Brasil é a Scarlett Martin ela tem mais de um texto sobre o tema da recepção um deles intitula-se justamente um pequeno apêndice do livro dela extravagâncias intitulado justamente Nietzsche e a cena brasileira nesse texto Nietzsche e a cena brasileira por assim dizer Scarlett Martin inaugura a pesquisa de recepção convenhamos é claro que como sabemos ela tem uma ampla inserção nacional mas também internacional e Scarlett estuda mais particularmente a recepção de Nietzsche na França na Alemanha na Itália então depois da professora Scarlett Martin quem começou a desenvolver e a ter um interesse mais particular acadêmico um interesse acadêmico em desenvolver a recepção do pensamento de Nietzsche no Brasil foi justamente o professor Ivo da Silva Júnior como vocês sabem o professor Ivo tem alguns títulos publicados um deles é esse que em busca de um lugar ao sol Nietzsche e a cultura brasileira e é justamente também um título ele termina o seu livro com um pequeno apêndice intitulado justamente Nietzsche e a cultura brasileira e aí o professor Ivo já vai mapeando como é que começou a ocorrer a recepção de Nietzsche no Brasil ele já sabia por exemplo que Nietzsche havia sido recebido por autores do modernismo como por exemplo Carlos Drummond de Andrade e de modo geral por várias vertentes do modernismo vários grupos do modernismo os autores da antropofagia os autores do verde-amarelismo de modo geral Nietzsche foi foi lido nas edições que chegavam à época aqui no Brasil a princípio francesas traduções francesas embora tenha sido justamente também por iniciativa dos modernistas que teve início algumas traduções de Nietzsche no Brasil foi dentro desse horizonte modernista então isso para falar de modo geral para vocês sobre o tema da recepção como é que ele surge no Brasil então é claro que a gente pode identificar alguns estudos interessados na maneira como é que Nietzsche foi lido por por exemplo por outros autores como Monteiro Lobato etc mas o interesse especificamente acadêmico e mais particularmente numa linha de pesquisa mais específica como é o caso dos estudos Nietzsche esse interesse surge de modo mais recente e é justamente dentro do grupo de estudos Nietzsche que surge esses estudos voltados especificamente para o estudo da recepção de Nietzsche no Brasil em várias vertentes não só no âmbito acadêmico mas também histórico no âmbito do cinema do teatro e em outras em outras áreas do conhecimento por isso é criado na Unifesp por iniciativa do professor Ivo da Simpla Júnior o SEMBRA o Centro de Estudos Nietzsche recepção no Brasil é um núcleo do GEM dedicado a essa agenda de pesquisa se dedica tem um foco maior nessa direção ok então agora eu passo a palavra para um outro ponto mais específico eu gostaria de trazer para vocês antes de começar a trazer a minha própria proposta aqui sobre a recepção de Nietzsche em Celso Furtado eu gostaria de falar rapidamente da minha própria vamos dizer assim a definição que eu trago aqui de recepção e a maneira como é que eu defino o estudo de recepção porque afinal de contas é algo muito amplo complexo então as metodologias de recepção elas podem se diferenciar de acordo com o foco uma coisa seria estudar a recepção de Nietzsche no cinema por exemplo do Júlio do Presseano outra coisa seria estudar a recepção de Nietzsche por exemplo no âmbito histórico por exemplo literário e etc então para definir em termos mais teórico metodológico como é que eu entendo recepção eu utilizo justamente uma perspectiva histórico filosófica com a autora Agnes Heller no livro dela a filosofia radical porque nesse livro através da Agnes Heller é possível distinguir ordenar e delimitar dois tipos fundamentais de recepção da filosofia definida enquanto espera de objetivação constituída por três momentos radicais como se deve pensar como se deve agir como se deve viver a filosofia assim ela define a filosofia a filosofia incita seus receptores a refletirem sobre o modo como devem pensar como devem agir ou como devem viver entretanto se no interior da filosofia esses três momentos são unidos e inseparáveis na sua recepção não ocorre separação deste modo a filosofia pode ser apropriada em sua totalidade configurando uma recepção completa ou em partes separadas configurando uma recepção parcial entre esses dois tipos fundamentais de recepção a completa inclui variações de recepção que congregam os três momentos da filosofia já a parcial inclui variações de recepção que compreendem apenas um desses três momentos separadamente assim há três variações de recepção completa a do receptor estético a do receptor entendedor e a do receptor filosófico na recepção parcial que privilegia separadamente apenas um dos momentos da filosofia há igualmente três variações de recepção filosófica parcial a recepção política a recepção iluminadora e a recepção guia do conhecimento ou avaliativo cognoscitiva então de modo breve explicando rapidamente como é que é isso a recepção completa pode ser então a do receptor estético que é aquela pessoa que se apropria de uma obra filosófica através da sua forma nesse caso embora predomine o momento da filosofia orientado para o como se deve viver os outros dois momentos se encontram conjugados no sentido de que o receptor estético não busca na filosofia uma resposta apenas para os seus problemas pessoais mas para os problemas da vida de modo geral para o receptor entendedor por sua vez o receptor entendedor é aquele que se apropria da filosofia conscientemente como parte orgânica da cultura humana como receptor então da cultura filosófica também nesse caso embora predomine um momento específico da filosofia o momento do como se deve pensar o receptor entendedor interpreta os sistemas filosóficos como algo inteiro já o receptor filosófico por fim é aquele que se apropria filosoficamente da filosofia escolhe um uma e sempre somente uma filosofia nesse caso os três momentos da filosofia encontram-se integrados o receptor filosófico recebe a filosofia como uma forma prática de vida a recepção parcial por seu lado pode ser política no sentido amplo da atividade dirigida para a transformação ou reforma da sociedade ou da realidade social compreendendo o momento do como se deve agir nesse caso a filosofia pode ser apropriada como uma ideologia de ação política assimilada não em seu conjunto mas parcialmente a recepção parcial iluminadora ocorre quando o receptor separa o momento do como se deve viver do momento como se deve pensar e como se deve agir nesse caso a filosofia não é para o receptor mais do que um meio para dar sentido à própria vida ou para iluminar o sentido de sua vida por fim a recepção avaliativa cognoscitiva compreende o momento do como se deve pensar como a Vânia estava dizendo como uma espécie de instrumento de pensar semelhante a isso que a Vânia dizia que é em Foucault como um instrumento de pensamento então a recepção avaliativa cognoscitiva ao contrário da recepção política que guia o agir e da recepção iluminadora voltada para o modo de vida a recepção avaliativa cognoscitiva trata-se de uma recepção que guia o conhecimento ela oferece ao cientista a possibilidade de apropriar-se da filosofia para fundamentar a sua própria teoria científica a recepção avaliativa cognoscitiva amplia aplica princípios epistemológicos e valores guias da filosofia para a fundamentação então de pesquisas científicas muito bem espero que vocês então tenham me acompanhado até aqui essa é a maneira então como eu entendo como eu faço ou como eu defino aí recepção e a maneira mais particular como eu entendo que Celso Furtado recepciona a filosofia de Nietzsche é assim como uma recepção avaliativa cognoscitiva ele utiliza a filosofia de Nietzsche como um instrumento para pensar as suas próprias questões muito bem então se vocês acompanharam então até aqui eu passo agora vou avançar um pouquinho mais e vou trazer então o objeto principal então da minha exposição aqui hoje que é a recepção do pensamento de Nietzsche na obra do economista para Ivano Celso Furtado então o objetivo perseguido consiste em despontar uma vista geral do pensamento econômico de Nietzsche da maneira pela qual foi recebido pelo economista Celso Furtado cabe examinar que a recepção de Nietzsche cabe examinar que a filosofia de Nietzsche foi recebida pelo economista para pensar a relevância da criatividade no processo de desenvolvimento econômico da civilização industrial no livro Criatividade e Dependência na Civilização Industrial que é de 1978 ele escreveu esse livro em Paris inclusive quando estava exilado então tem esse lado um outro lado é a minha hipótese de leitura é essa que o Celso Furtado também se utiliza de Nietzsche para pensar a formação e o desenvolvimento da economia brasileira a partir de uma visão perspectivista presente em diversos textos desde o clássico A Formação Econômica do Brasil que é de 1958 muito bem eu acredito que esse exame essa pesquisa ela se justifica entre outros motivos pelo fato de ainda não haver investigação aprofundada acerca do que Nietzsche pensava sobre economia nem a maneira pela qual esse aspecto do seu pensamento foi recebido malgrado a lacuna reflexões de Nietzsche sobre economia e a maneira pela qual elas foram recebidas podem ser reconstruídas ou reconstituídas com rigor conceitual e apoio teórico metodológico que é esse que eu apresentei anteriormente da Agnes Heller então afinal de contas Nietzsche realizou uma atinada crítica da cultura industrial nós sabemos disso o que porém nem sempre se compreendeu bem é porque ou em vista do que Nietzsche realizou essa crítica se por um lado a apreciação negativa de Nietzsche da cultura industrial foi recebida e aproveitada por economistas muitos não se questionaram seriamente qual seria por outro lado a sua alternativa de modelo econômico diante dos dois sistemas econômicos concorrentes a sua época Nietzsche tomou a mais virulenta oposição crítica rejeitou a economia liberal e a planificada entre outras razões por ambas voltarem-se à felicidade do maior número deixou abundantes reflexões sobre os efeitos decorrentes da economia liberal e da economia escravista para o que ele denomina de cultura o conceito aqui é bidung reflexões que ainda permanecem relevantes e um estímulo para seus receptores não apenas da área de economia então a exposição que eu vou fazer aqui ela vai ser dividida em quatro etapas dito isso são quatro etapas para concluir tudo aqui na primeira eu examinaria a maneira pela qual a filosofia de Nietzsche foi recebida por Celso Portado para pensar como eu já adiantei o papel da criatividade no desenvolvimento econômico da civilização industrial na segunda etapa eu procurarei evidenciar o descompasso de Nietzsche entre a sua crítica da economia liberal e a sua afirmação da economia escravista em seguida eu explorei o curto circuito historiográfico que acompanha esse descompasso para a pesquisa Nietzsche e por fim como a recepção de sua filosofia realizada pelo economista paraibano supera esse curto circuito através de uma visão perspectivista da economia muito bem então espero que vocês tenham me acompanhado até aqui passarei então agora para a primeira etapa que é a Nietzsche na formação e na obra de Celso Portado embora não haja no conjunto da obra de Nietzsche o tratamento direto de problemas de ordem econômica nem tampouco o vocabulário típico dos pensadores dessa área ainda assim as suas reflexões de teor econômico alimentaram e guiaram a pesquisa de economistas é o caso de Celso Portado economista empenhado em alcançar respostas para o problema do subdesenvolvimento das economias periféricas o ambiente francês no qual Celso Portado se formou e escreveu fornece indícios da maneira pela qual ele recebe o pensamento de Nietzsche prova disso está na sua biblioteca particular que abriga amplo acervo de obras e periódicos com sede no Rio de Janeiro oferece a seus usuários serviços de consulta local e acesso a catálogo online que torna possível pesquisar o acervo por meio do sistema de busca dentre as obras do acervo constam algumas de Nietzsche justamente com parte de sua correspondência além de livros e artigos de comentadores e intérpretes do filósofo esse acervo de Celso Portado sobre Nietzsche é composto por textos transcritos em diversas traduções sobretudo francês inglês e português as traduções das obras muitas delas já feitas a partir dos textos da edição preparada por George Colle e Mazino Montenari exemplares com anotações manuscritas e trechos sublinhados pelo próprio Celso como é o caso no livro Assim Falava Zaratustra na tradução que ele tinha da Genevieve Blanquin e em outros títulos de Nietzsche em traduções de comentadores e etc um deles é o Walter Kofman e também o livro do Lukács tem várias anotações lá do Lukács a destruição da razão e do Walter Kofman Nietzsche filósofo psicólogo e anticristo Celso Portado realizou seu doutorado em economia pela Universidade de Paris Sorbonne em 1948 sob a influência de Maurice SBE realizou pesquisas sobre a economia colonial brasileira no período do açúcar e seu papel no comércio internacional cultivado do ambiente de Paris do pós-guerra motivado pelo interesse em conhecer o mundo frequentou a biblioteca e os cursos do Instituto de Estude Politique a Sciences Po e entre as salas da Sorbonne e seus arredores pôde desfrutar de uma atmosfera intelectual na qual a filosofia de Nietzsche e a ela associada à questão do sentido do ato criador já estava instalada como ele mesmo faz lembrar na sua autobiografia então Celso Portado tomou contato com os existencialistas como ele diz obcecados por Sartre muito atento identifica neles o que chama de cito a volta a Nietzsche o homem como criador de valores o homem como começo e fim de tudo eram os seus anos maravilhosos de boemia fecho aspas ele escreve isso na sua autobiografia depois também o próprio Celso o próprio Celso Furtado fará a sua volta a Nietzsche com o qual pensará a civilização industrial como sendo marcada pela capacidade inventiva canalizada para a criação tecnológica vetor de sua força expansiva mas que ao mesmo tempo concorre para a destruição de valores e a supressão da capacidade criativa Celso julga que sem levar em conta o poder criativo imanente à vida social ficaríamos limitados a uma ilusão econômica um mero sistema de cálculos e equações essa insistência de Celso Furtado na importância dos valores morais e da criatividade no desenvolvimento de uma economia remonta em certos aspectos à filosofia de Nietzsche ele está Celso Furtado está convicto de que o avanço produtivo que promove o capitalismo ocorre paralelo à difusão de um sistema de valores morais e de um modo de vida específicos em suas pesquisas sobre a teoria do conhecimento preocupado em fornecer uma visão de conjunto dos processos econômicos sempre esteve no horizonte de Celso Furtado cito ele por em evidência o sistema de valores que existe aceito ou imposto em toda ordenação econômica esse seu esforço adicional tem sido reconhecido positivamente como um elemento diferenciado entre os economistas eis a especificidade do pensamento econômico de Celso Furtado incluir nas suas pesquisas e reflexões os fatores não econômicos e ter em conta sua relevância para os centros de controle e de decisões que levam à transformação dos conjuntos econômicos fundamental porque para Celso Furtado cito ele de novo o não econômico traduz a capacidade do homem para criar a história e inovar ele diz isso justamente no livro conhecidíssimo teoria e política do desenvolvimento então Celso Furtado julga que no centro da reflexão de Nietzsche está a preocupação com os valores a ansiedade com a redefinição dos valores a indefinição dos fins essa expressão também de novo é Celso Furtado que está se falando aqui então Celso Furtado mobiliza conceitos de Nietzsche tais como redefinição ele fala redefinição mas ele está se referindo ao conceito de transvaloração dos valores ele mobiliza também o contraste do gênio dionisíaco e a ciência alexandrina racionalista para em busca de sua visão global da economia examinar o desenvolvimento histórico que culmina na civilização industrial marcada pela criatividade e dependência aos meios não há sistema econômico sem um conjunto de valores que definam os meios e os fins do seu desenvolvimento toda a redefinição de valores implica alteração na economia redefinindo os seus fins é assim que pensa Celso Furtado Celso Furtado identifica então na crítica dirigida por Nietzsche contra o espírito acumulativo da civilização industrial uma angustiante luta contra a subordinação dos impulsos criativos aos meios produtivos captadores de excedente ele observa que na civilização industrial a capacidade do homem para inventar valores finais que ampliam a visão de si mesmo e do mundo começa a declinar a medida em que a criatividade é subordinada ao processo acumulativo assim tal como tal como reconhece a crítica da área de economia no livro então criatividade e dependência Celso Furtado vai além da sua condição de economista político e se torna um pensador universal já não se preocupa somente com o desenvolvimento econômico com o pleno emprego ou com a repartição da renda mas com o próprio destino do homem seu objetivo não é tanto mais agora refletir sobre o desenvolvimento econômico mas sobre a realização da liberdade por meio da livre criatividade é em vista desse objetivo que Nietzsche comparece no livro sem dúvida um pensador que contribui para confrontar as suas propostas de libertação integral do homem contemporâneo mas como é que Nietzsche poderia ser o caminho para a liberdade e a criatividade em meio ao predomínio da civilização industrial fica essa pergunta não é uma pergunta do Celso é uma pergunta que eu faço por quê? porque isso daí seja a resposta dele porque segundo a interpretação de Celso Furtado desde o nascimento da tragédia Nietzsche começa a criar uma série de símbolos para denunciar o perigo da cada vez mais preponderante subordinação dos fins aos meios da criatividade à racionalidade patente na sua crítica da ascensão do homem teórico em detrimento do gênio trágico racionalidade criticada por ter adquirido lugar de destaque no desenvolvimento do processo de acumulação exilado em Paris no final dos anos de 1970 Celso Furtado se apropria do pensamento de Nietzsche para discorrer sobre as sombras projetadas pela emergência e difusão da civilização industrial sobre as suas relações entre acumulação e racionalidade eis o objetivo de criatividade e dependência livro no qual Celso argumenta que o predomínio da razão teórica em detrimento da criatividade trágica foi fundamental para o avanço da civilização industrial passando a condicionar para os seus para os seus fins técnicos e instrumentalizáveis todo o impulso criador toda a atividade criadora então passa a ficar a serviço da acumulação que tende a submeter o próprio agente criador ao seu sistema Celso Furtado alerta que o predomínio da economia decorrente dessa racionalidade exclui as possibilidades de uma perspectiva econômica global dos processos e dos processos a ela submetidos interdita então um livre exercício da criatividade então nesse livro em criatividade e dependência Nietzsche aparece como o representante desesperado dessa condição diz o Celso de destruição da capacidade criadora do homem rumo a sua própria desumanização expressões dele na leitura de Furtado desde o nascimento da tragédia Nietzsche já projetava a ideia de que as forças em que nossa civilização engendram a racionalidade conduzem concomitantemente a destruição da capacidade criadora ele entende que a parábola do homem louco introduzida na Gaia Ciência ilustra justamente a agudeza da percepção do impasse a que chegar o homem numa civilização fundada na preeminência da lógica dos meios quando ainda parecia insanidade duvidar de que a razão era o princípio unificador de uma civilização que conduzia ao desenvolvimento de todas as potencialidades do homem na medida em que a criatividade se transforma em instrumento de ativação do processo de acumulação Furtado julga que nesse contexto eu cito o próprio Furtado nesse contexto adquire inescapável significação à pergunta de Zaratustra liberdade para que? Fecha aspas Nietzsche lhe aparece então como o profeta capaz de forçar o homem a assumir a liberdade capacitando-se para autotransformar-se pois nele ligam-se intimamente as ideias de liberdade e de criatividade e aí eu farei agora uma breve citação aqui do Céus Furtado e eu gostaria de projetar para vocês para que vocês possam acompanhar um pouquinho do texto aqui do próprio Céus Furtado falando aqui eu vou fazer justamente uma citação do livro que nós estamos agora discutindo Criatividade e Dependência então aqui já na página vamos lá na página no finalzinho do livro onde ele dialoga com vários outros filósofos entre eles Nietzsche que é o central aqui Céus Furtado diz o seguinte o espaço da cultura está delimitado pela ação criadora do homem a qual expressa sua liberdade é nas formas que assume a criatividade que podemos encontrar a chave para captar as tendências mais profundas da nossa civilização acumulação ora por um ou outro caminho essas formas tenderam a gravitar em torno do processo de acumulação a descentralização de decisões e a competitividade em todos os níveis inerentes à economia de mercado estimulam e mesmo exacerbam a iniciativa individual e com esta a inventividade pessoal o fluxo de inovações que caracteriza essa economia é visto como um continuado esforço para ampliar o horizonte de possibilidades do homem e libertá-lo das peias que o submetem à natureza colocar a serviço da satisfação das necessidades humanas a vontade de poder do homem eis o que eis o projeto de ordem social subjacente à economia de mercado que alcançou plena maturidade no século XIX ora uma observação mais atenta desse sistema logo põe em evidência que nele a criatividade está subordinada à lógica dos meios pois o conceito de necessidade humana não possui significado preciso e é definido a conveniência desses meios dessa forma a liberdade assume o seu caráter de instrumento então fim de citação aí do período então o que que nós vamos ver aí que em conformidade com o seu período e suas fontes de Nietzsche Celso Furtado compreende o conceito de vontade de poder assim ele traduz como domínio poder político e econômico e capacidade criadora parece desconhecer que a orientação econômica visada por Nietzsche se caracteriza precisamente como vontade de potência compreendida não somente como força criadora a serviço da satisfação das necessidades humanas e de sua conservação e de sua conservação Celso Furtado então deixa em suspenso qual seria a perspectiva econômica pensada por Nietzsche e se a cultura por ele almejada concede espaço para o avanço da emancipação econômica para todos capazes enfim de propiciar o livre exercício da criatividade Nietzsche se não pretendia por um lado o desenvolvimento da economia acumulativa técnico industrial capitalista por outro lado também não pretendia que ocorresse a libertação dos trabalhadores nem o desmantelamento do sistema econômico escravista das sociedades aristocratas ao contrário lutava pela sua restauração portanto em completo desacordo com o que pensava Celso Furtado sobre a economia sei que esses pontos que eu estou trazendo aqui são complexos mas eu vou tentar desenvolver um pouco mais então em busca de sua perspectiva ampla da economia Celso Furtado identifica na revolta de Nietzsche contra o culto da ciência alexandrina em detrimento do gênio trágico uma maneira de evidenciar os perigos da civilização industrial tendo essa revolta em conta Celso Furtado procurou pensar uma forma de criatividade que não estivesse subordinada à acumulação mas que correspondesse a um ato de afirmação pessoal capaz de vincular moralmente o criador à obra cabe perguntar porém a quem Nietzsche autorizaria uma forma de criatividade livre subjacente como eu já disse ao descompasso de sua crítica da economia liberal e a sua afirmação da economia escravista e em seguida nós podemos ver como é que a recepção do pensamento de Nietzsche por Celso Furtado supera esse curto circuito historiográfico causado por esse descompasso Nietzscheano Celso Furtado supera isso através de uma visão perspectivista da economia bom então espero que vocês estejam me acompanhando até aqui eu sei que é puxado mas vamos lá eu preciso definir melhor aqui o conceito de perspectiva porque ele será mais importante ainda mais adiante então veremos na quarta etapa aqui da minha exposição que a noção de Celso Furtado de perspectiva ampla a expressão é dele mantém certa proximidade com o conceito de perspectivismo de Nietzsche na acepção definida pelas duas teses de Antônio Marques no sentido de um perspectivo a primeira tese é essa no sentido de o perspectivismo ser uma característica fundamental do pensamento filosófico da época moderna até nossos dias sendo Nietzsche o pensador que radicalizou até os limites essa mesma característica é a tese dois que o perspectivismo tem uma qualidade niilista pois supõe a consciência generalizada do caráter instrumental do conhecimento aqui em Celso Furtado da criatividade sendo essa qualidade niilista do perspectivismo capaz de proporcionar um autoconhecimento que é condição de superação do próprio niilismo e aqui no caso de Celso Furtado da subordinação da criatividade ao racionalismo capitalista então isso está no livro em duas do Marques da coleção Sendas e Veredas bem eu preciso então agora falta mais duas etapas posso continuar para finalizar então será um pouco mais rápido então rapidamente eu vou trazer aqui essa crítica de Nietzsche à economia liberal e o descompasso que isso existe com a afirmação que ele faz da economia extravista e isso cria um certo curto circuito historiográfico que eu quero trazer e no momento seguinte eu trago por fim como é que Celso Furtado supera um pouco tudo isso bem então a diferença de pensadores como Karl Marx Nietzsche não se ocupa com problemas específicos da economia bem sabemos disso porém ao longo de sua obra ele combate os efeitos da implantação do capitalismo no âmbito da cultura alemã e mais amplamente da Europa de início Nietzsche colabora com a vitória da alemã sobre a França em 1871 como nós sabemos mas logo ele percebe que essa vitória na verdade ela colabora para a industrialização da Alemanha e a coloca no mesmo nível econômico da França e da Inglaterra contribuindo também então ao mesmo tempo para prejudicar a bildunga a cultura alemã e passar a promover uma certa massificação instrumentalização da cultura etc a seguir então Nietzsche critica os dois modelos econômicos predominantes na sua época que era o liberalismo que se apresentava como um capitalismo privado e o socialismo que consistia em um capitalismo de Estado e ele submete os dois ao seu procedimento genealógico e ao seu conceito de vontade de potência ao fazê-lo ao meu ver Nietzsche consolida um caminho para um aristocratismo que se opõe à cultura industrial com certeza entre mentes esse procedimento de Nietzsche enfatiza os móveis internos do ser humano em detrimento das condições socioeconômicas concretas configurando-se como um instrumento ideológico como uma essa expressão é do professor Ivo uma epistemologia de dominação está nesse livro aqui essa epistemologia de dominação essa metodologia de Nietzsche opera com vistas a uma certa concepção de cultura que é a Bildung que é oposta sem dúvida à cultura industrial então desde o nascimento da tragédia a gente vê que Nietzsche reconhece a necessidade do modo de produção escravista para o desenvolvimento durável de uma cultura ele nota ele nota que mesmo aí eu abro aspas cito o próprio Nietzsche a cultura alexandrina mesmo a cultura alexandrina necessita de uma classe escrava para existir duradouramente mas continuo citando Nietzsche mas a diferença da cultura antiga ele nega ou melhor a cultura alexandrina a cultura alexandrina nega estou citando Nietzsche em sua visão otimista da existência a necessidade de tal classe quando suas sedutoras e tranquilizadoras palavras sobre a dignidade do homem a dignidade do trabalho deixam de sortir efeito então desde os seus primeiros escritos Nietzsche critica as noções liberais modernas muitas das vezes com os olhos mirados no exemplo econômico cultural dos gregos no texto O Estado Grego ele avalia que mesmo que os gregos tivessem sido arruinados porque mantinham escravos demais a expressão é dele arruinados porque mantinham escravos demais ele continua o oposto é ainda mais certo seremos destruídos pela falta de escravidão continua pois julga perdão aí agora eu faço uma outra citação de um comentador que é um livro a respeito disso Nietzsche julga ver desdobramentos nefastos provocados pelo término da escravidão capaz de fazer cessar na Alemanha de sua época privilégios sociais necessários ao cultivo do espírito que propiciavam o ócio necessário a um segmento preciso da sociedade alemã um texto do livro publicado na revista Kutli faz essa observação então as noções liberais modernas como a dignidade do homem a dignidade do trabalho são vistas por Nietzsche como alucinações conceituais e que ele procura ambas abolir nesse texto chamado O Estado Greco nas obras já nas obras publicadas por Nietzsche entre os anos de 1878 e 1880 me refiro a Humano Demasiado Humano a miscelânea de opiniões e sentenças e ao andarilho e sua sombra então nessas obras Nietzsche apresenta um pensamento econômico sobre a Europa de feição mais positiva devedoras de uma ligeira crença iluminista vamos dizer assim ele consente a possibilidade do Estado liberal não democrático ou democraticamente limitado sem sufragio universal e com limitação do direito ao voto isso aqui está por exemplo no livro o andarilho e sua sombra nesse aforismo aqui 293 então diante da crescente valorização do sistema democrático e sua concorrência com o sistema socialista ambos edificados na necessidade do respeito a igualdade de direitos Nietzsche aposta num futuro no qual o progresso econômico é possível recomenda procedimentos gerais para evitar grandes desigualdades econômicas entre os indivíduos como identificar a necessidade de introdução da gestão da comunidade de uma legislação fiscalizadora para que não fique sob o domínio de particulares todos os anos do transporte do comércio que favoreçam o acúmulo de fortunas e nesse breve otimismo ocorre idealmente a vitória da democracia expressão de Nietzsche aí de novo no andar de sua sombra nesse parágrafo aqui 292 a vitória da democracia frente ao grande risco do maior dos perigos o socialismo e o nacionalismo esses eram os grandes perigos para que essa democracia possa garantir independência para o maior número segundo Nietzsche terá de abolir os grandes possuidores os ricos e os pobres por isso Nietzsche encontra saída no direito político mais precisamente no sistema eleitoral trata-se de retirar dos ricos e dos pobres o direito político parágrafo 293 essas reflexões dividem espaço com outras menos otimistas nas quais a economia não deve separar-se da cultura e dos costumes Nietzsche ainda divide a sociedade em nobres aristocratas burgueses e pluretariado e consente o direito à posse somente aos que sabem fazer uso do tempo livre voltamos ao tema da criatividade de novo aqui do ócio do ócio criativo eis a razão da proposta de limitação da riqueza e da distribuição da propriedade segundo critérios elitistas vejam lá no parágrafo 310 do texto Humano Demasiado Humano 2 então vejam aí no conjunto das obras do período intermediário a visão de Nietzsche acerca da economia generalista não privilegia nenhum aspecto específico avalia que a ideia de progresso da fantasia romântica pertence à cultura antiga e que ela tende a alimentar as culturas nacionais fechadas julga que o progresso não é algo que deva necessariamente ocorrer expressão dele mas consente a sua possibilidade lógica afinal isso no parágrafo 24 afinal diferente da cultura antiga na qual ocorreu desenvolvimento inconsciente das forças produtivas na cultura moderna os homens decidem de modo consciente a respeito do desenvolvimento da cultura e Nietzsche também dá como morta a crença na harmonia universal seja no livre comércio seja na moralidade portanto mão invisível e harmonia isso não existe para ele a partir de estudos então sobre a necessidade de um conhecimento das condições de cultura superior ele opta por uma visão geral das especificidades de um governo global consciente no parágrafo 25 de humano demasiado humano exorta o iluminismo de Voltaire e repudia a revolução de Rousseau isto é ele estimula o espírito da ilustração e do seu desenvolvimento progressista acima da revolução e vê o trabalho como um empecilho um empecilho ao livre exercício da razão critica a miúde a cultura de mercadores e os costumes praticados nas sociedades mercantis bem como a ideia de mínimo a ideia do mínimo de estado possível 179 do humano de Aurora desculpe embora temporalmente próximas as obras datadas dos anos de 1881 que é Aurora e 82 H a ciência já não são mais tão positivas quanto a emancipação econômica dos indivíduos por meio do desenvolvimento progressivo derivado do espírito iluminista e nas obras de maturidade o otimismo econômico de Nietzsche sensa completamente aí ele insurge-se com mais força contra a economia liberal longe do mercado na solidão é que ele situa os inventores de novos valores como a gente pode ver isso no Zaratustra o desenvolvimento de forças produtivas sejam as do modo de produção liberal ou as do modo de produção escravista decorrem segundo Nietzsche da vontade de potência por meio da qual seres humanos satisfazem não somente necessidades da existência material antes ampliam o seu domínio forças produtivas podem se desenvolver no sentido da organização de uma vontade de potência ascendente ou da degradação e da fraqueza é assim que ele avalia a economia a partir do conceito de vontade de potência e para ele a economia liberal é uma vontade de potência muito mais desagregadora caótica e fraca do que é uma vontade de potência organizativa e controladora como ocorre na economia escravista antiga eis porque Nietzsche cogita instituir uma elite de legisladores filósofos para governar a Europa enquanto uma unidade para além dos nacionalismos pequenos sob o controle de uma sociedade aristocrata sustentada por um modo de produção escravista veja um aí para além de bem mal 239 ele não encontrava Nietzsche não tinha outra saída de acordo com o esquema da filosofia dele ele não encontrava então saída mais adequada contra o liberalismo que cito ele dito em alemão animalização em rebanho ele achava que no liberalismo é isso animalização em rebanho perpúsculo dos ídolos parágrafo 38 de incursões de um esteporâneo então a avaliação de Nietzsche aqui eu nem vou continuar porque dá para vocês ter ideia de qual é a situação aqui que eu estou trazendo estou trazendo um lado mais conservador de Nietzsche a partir dessa perspectiva econômica então embora Nietzsche tenha escrito suas obras já no final do século XIX quando o otimismo decorrente do iluminismo e do já avançado desenvolvimento das técnicas de produção de transporte de comunicação da democratização das oportunidades de educação e de trabalho a sua visão econômica se mostra anacrônica por quê? porque ela está voltada para uma forma de organização econômica baseada em privilégios sua proposta é radical a classe social formada pelos nobres deve deter o monopólio do poder político e econômico Nietzsche estudioso e admirador das aristocracias nobres antigas e modernas apostava então na restauração de suas formas de organização econômica para deter justamente o avanço da civilização industrial dos nacionalismos do liberalismo e do socialismo do anarquismo etc por fim ou seja por isso ao longo de sua obra ele mantém firme sua posição em favor da escravidão e aí eu cito o professor Ivo de novo e não a espiritualizava como muitos comentadores do filósofo querem crer e diz isso aqui então nesse artigo da CUT então vejam só isso daí dentro dos estudos de excepção traz isso que eu isso aqui que a gente pode chamar de curto-circuito historiográfico vai ficar mais claro agora né então em Nietzsche portanto não há um programa econômico político mas se houvesse não poderia ser diferente da busca de implementar uma cultura aristocrática assentada numa economia exploratória autoritariamente hierárquica e opressora como isso teria sido compreendido por céus curtados e os estudiosos de Nietzsche aí começa o curto-circuito historiográfico ou a deshorrorização de Nietzsche né ou seja ou eles então não teriam se dado conta do descompasso nietzscheano entre a sua crítica da economia liberal e a sua afirmação da economia escravista né será que eles não teriam se dado conta não acho que é assim né Ansel Persson por exemplo acredita que Nietzsche possibilita a oportunidade de repensarmos as metas e os objetivos gerais da existência socioeconômica humana né ao contrário de Vanessa Lemann que vê em Nietzsche uma economia da cultura não exploratória Ansel Persson pondera que cito ele o pensamento político de Nietzsche baseia-se em uma justificação complexa e incomum de relações econômicas de exploração e dominação sobre as quais o fenômeno da vida vem a ser fecha aspas ele analisa que o aristocratismo do filósofo assentado na economia escravista é deficiente e sem legitimação entende que Nietzsche insiste em sua justificação apenas em função da pretensão de assim ser possível alcançar um tipo humano um novo tipo humano um tipo a ser alcançado através de seu programa político de uma nova legislação aristocrática que diz o Persson que renuncia a qualquer preocupação de se legitimar exceto em função da problemática estética da autossuperação do homem e Ansel Persson disse isso no livro Nietzsche como pensador político uma introdução da Jorge Zaha então para Celso Furtado como a gente estava vendo o fundamental é que com Nietzsche fica claro que a cultura industrial com sua imensa burocracia seja da burocracia liberal seja da burocracia planificada subjuga a criatividade entretanto a criatividade segundo o entendimento de uma sociedade aristocrática é impossível ao ver de Nietzsche com uma economia liberal e menos ainda com uma economia planificada e tanto mais ainda com qualquer sistema econômico que visa a emancipação de plebeus a economia das sociedades aristocratas ainda que condene a maioria a uma vida de escravidão é a alternativa de Nietzsche para garantir a criatividade como privilégio de um único segmento da sociedade o filósofo nunca deixou nunca desejou a privatização da criatividade mas também tampouco desejou a sua democratização nem aceitou que sua atividade estivesse subordinada a supressão de carências materiais Celso Cortado também parece acreditar na legitimação estética de Nietzsche no sentido de sob o predomínio da razão teórica instrumentalizada repousar na sombra a ideia de uma cultura proveniente de um sentimento trágico que ao invés de retroceder a uma forma de organização social aristocrata e escravista ressurge na forma de um esteticismo no qual a criatividade poderia ser realizada sem condicionamentos então é um pouco problemático isso aqui tem mais algumas coisas que eu poderia desenvolver aqui a partir de elementos póstumos em que fica muito claro a posição de Nietzsche como um anti-escravista ou melhor como um anti-abolicionista e mais ainda que Nietzsche adota nas suas obras publicadas o argumento com o qual os defensores da escravidão no período se opunham à agitação dos abolicionistas segundo o qual a condição dos trabalhadores assalariados não era melhor do que a dos escravos antigos então Nietzsche qualifica-os com a expressão trabalhadores da escravidão servil ou seja Nietzsche nivela os trabalhadores antigos ou melhor os escravos antigos e os trabalhadores modernos e argumenta que o desejo de a frase dele a abolição da escravatura Nietzsche vai dizer que nesse período em que ele está vivendo no final do XIX o desejo da abolição da escravatura ocorre porque damos mais valor à vaidade do que a outras comunidades como segurança e moradia o escravo antigo como Diógenes teria vivido de maneira mais segura e feliz do que um trabalhador moderno que vive uma condição de excesso de trabalho e sem a felicidade e segurança do escravo antigo isso está no parágrafo 457 do humano demasiado humano portanto anacronicamente Nietzsche desloca a questão do trabalho moderno e da abolição da escravidão para o período antigo e a situa num plano moral esvaziando-a de todo o seu sentido político-social concreto para o período dele para o período mais propriamente então vou começar a encurtar aqui um pouco então é por isso que surge então dentro dessa dessa situação ou seja Nietzsche Nietzsche claramente considera que ele faz a afirmação da escravidão como condição de toda cultura elevada vejam o parágrafo de para além de bem e mal 239 para isso então isso cria uma situação dentro dos estudos de recepção principalmente após no pós-guerra até mais ou menos a década de 80 o que ficou conhecido aí ficou conhecido como tentativas de deshorrorização a expressão é italiana deshorrorização de Nietzsche ou desterrorização como expressou Cesare Casas que definiu Nietzsche como o precursor do terror capitalista integral então essas tentativas de deshorrorização de Nietzsche buscavam meios de atenuar os aspectos horrorosos do seu pensamento como a defesa da escravidão por exemplo é fato que a refutação de Montinari das leituras ideológicas de Nietzsche não mantém continuidade com as atuais tentativas de inocentar Nietzsche dos aspectos horrorosos escrito por ele mesmo sem manipulação ou falsificação o neologismo criticado por Montinari deshorrorização ou desterrorização empregado pelo crítico literário germanista italiano Cesare Casas de fato nada tem a ver com o empreendimento crítico histórico filosófico de recuperação de Nietzsche do nazismo realizado por Montinari é claro que uma vez superada a necessidade histórica de termos de recuperar a obra de Nietzsche de apropriações indevidas realizadas pelos movimentos ideológicos extremistas desfeitas então as falsificações e associações a seu respeito uma vez estabelecidos os escritos segundo o método histórico filológico então devemos avançar no estudo dos aspectos problemáticos sim do seu pensamento isso é o que se pode fazer na pesquisa Nietzsche hoje mas não foi sempre assim pelo menos do pós-guerra até a década de 80 onde eu localizo esse curto circuito historiográfico ficava essa situação por um lado pesava o fato de terem sido reais as manipulações de seus escritos dos escritos de Nietzsche e as interpretações ideológicas mas por outro lado seus aspectos horrorosos como a afirmação da escravidão em nome de uma cultura superior o desprezo pelas mulheres e suas lutas por emancipação sempre permaneceram presentes na obra embora esvaziados ativamente esquecidos purificados ou lidos como alegorias e às vezes inocentes metáforas então isso infelizmente acontece também Maria Cristina Fornari por exemplo retoma e explora essa questão justamente nesse livrinho aqui essa questão da deshorrorização ou desterrorização de Nietzsche e ela faz isso com razão claro ela defende então a escola surgida em torno da edição Fornari Montinari agora digitalizada corrigida e atualizada por Paulo de Ouro a Nietzsche posso inclusive passar para vocês depois disso então ela ela defende essa edição da acusação de promover uma deshorrorização da obra de Nietzsche com toda razão mas ela traz uma outra coisa ancorada na legítima autoridade dessa edição assegura que essa ancorada na legítima autoridade que essa edição a edição Colli Montinari assegura ela precipita uma consideração expressa pelo próprio pelo Dior que ela cita que Nietzsche então cito Nietzsche é um autor difícil e aristocrático que escrevia para poucos mas que sua aristocracia não é a do privilégio econômico social fecho aspas então Maria for analisar essa situação eu acho que é uma consideração precipitada porque uma coisa são as condições de acesso aos textos do filósofo de maneira integral isenta e segura o que a coleção Colli Montinari a Nietzsche faz e uma vez postas essas condições outra coisa é avaliar se há ou não na obra de Nietzsche aspectos econômicos sociais e filosóficos conservadores então porque eu digo isso estudos acerca dos aspectos conservadores do pensamento Nietzscheano comumente relegados como sendo destituídos de valor filosófico somente agora começam a avançar uma árdua tarefa enfrentada por poucos entre eles eu localizo a professora Scarlett como vocês viram na outra palestra falando do lado conservador de Nietzsche em relação às mulheres e além da Scarlett eu trago também o professor Ivo que mostra esse lado conservador de Nietzsche no âmbito político no âmbito por exemplo da eugenia e no âmbito por exemplo da escravidão então para finalizar agora em grande parte a recepção do pensamento de Nietzsche na obra de Celso Furtado ocorre sob o impacto do curto circuito historiográfico dessa deshorrorização de Nietzsche isto é a recepção de Celso Furtado ocorre sob o influxo das tentativas de purificação dos aspectos conservadores do pensamento de Nietzsche como os do plano econômico como a gente está vendo aqui mas então para finalizar eu acredito que o Celso Furtado também supera isso com a ideia de perspectivismo então a recepção da filosofia de Celso a recepção da filosofia de Nietzsche na obra de Celso Furtado não fica exclusivamente restrita ao impacto desse curto circuito historiográfico prova disso encontra-se desde os planos de escrever uma história da civilização brasileira eu cito Celso sob o ponto de vista crítico-filosófico ele diz isso em um dos seus diários já em 1938 diários intermitentes em suas obras em suas principais obras Celso Furtado fez da noção genérica de perspectiva seu ponto de vista crítico-filosófico sobre a economia uma constante na sua obra é justamente a tentativa de expor suas reflexões e análises sobre a economia a partir de uma visão perspectivista desde o clássico formação formação econômica do Brasil de 58 para expor suas interpretações acerca da formação econômica do Brasil Furtado adota uma estratégia chamada perspectiva ampla a expressão é dele como ele diz na introdução do livro preocupou-se diz Celso em descortinar uma perspectiva o mais possível ampla para expor sua interpretação acerca da formação econômica do Brasil Furtado recorre a um olhar acima e afastado uma perspectiva de pássaro diria Nietzsche uma perspectiva ampla uma perspectiva uma perspectiva ampla adotada que lhe permite explorar e expor com dilatada visibilidade as forças potências valores e conflitos a partir dos quais identifica os fundamentos econômicos da formação econômica do país o olhar perspectivístico lhe garante a possibilidade de desvendar as teias e os tecidos sociais e históricos que evidenciam as disputas pela posse dominadora e exploratória das riquezas disponíveis com esse olhar Celso Curtado pôde distinguir as diferentes posições das potências que disputavam o domínio da colônia não sobrepôs uma perspectiva sobre a outra cada uma coexiste com outras perspectivas as condições materiais são descritas em perspectiva ampla não toca nem menciona agentes econômicos menores não trata da economia do pau-brasil nem do escambo praticado pelos primeiros anos de exploração sua perspectiva econômica ampla capta com precisão as macroetapas da formação como a economia do açúcar a criatória a mineira Celso então transita assim da economia escravocrata até a do trabalho assalariado do sistema industrial o perspectivismo de Celso Curtado é precisamente a maneira pela qual ele Celso Curtado ele próprio realiza uma forma de criatividade livre ele procura ver através ver em perspectiva ampla as características fundamentais do desenvolvimento econômico da civilização industrial da época moderna até nossos dias tendo Nietzsche como o pensador que lhe sugere a consciência generalizada do caráter instrumental do conhecimento e da criatividade capazes ainda assim de proporcionar um autoconhecimento que é condição de superação da subordinação da criatividade ao racionalismo instrumental capitalista mas como o que significa então investigar a economia de uma perspectiva ampla o ponto principal de Celso Curtado é captar o comportamento econômico do ser humano numa perspectiva como ele diz suficientemente ampla numa perspectiva ampla do produto e da renda das transformações estruturais mais significativas ocorridas na história é sempre de uma perspectiva ampla do processo histórico que ele procura desvendar o imobilismo da estrutura da sociedade brasileira Celso não nega seu carecimento por perspectivas para globalizar para captar o sentido dos processos que determina o curso dos acontecimentos econômicos ele evidencia o quanto os homens ficam inebriados pela perspectiva do fluxo de grandes riquezas digamos que a partir de Nietzsche Celso Curtado aprende a perceber o que há de perspectivista na economia seus deslocamentos globais a disposição e a aparente teleologia a acumulativa de seus horizontes e a tudo o que se relaciona às perspectivas que a compõem em suas pesquisas Celso Curtado concebe a economia como constituída por uma multiplicidade de perspectivas como a dos preços a do mercado a da política ele trabalha com perspectivas de longa duração considera outras perspectivas de curta duração pensa e milita pelo desenvolvimento da economia regional não desconsidera a perspectiva da economia estatal nacional nem sua relação conflituosa com a perspectiva global capitalista assim Celso Curtado pensa a noção de desenvolvimento econômico dentro de uma perspectiva interdisciplinar e filosófica para além da reflexão especificamente econômica com Nietzsche Celso Curtado consegue avistar o caráter perspectivista não só da economia mas da própria existência bem era isso que eu tinha obrigado pela paciência e pela atenção eu gostaria também de fazer uma pergunta obrigada Geraldo pela exposição primeiro um comentário bem existem conceitos centrais no pensamento de Nietzsche que todos os autores trabalham desde a relação com os gregos e depois da transvaloração além do homem a genealogia os ideais asséticos enfim e não há consenso como você mesmo disse de um pensamento político isso ele não 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 formulou nós encontramos algumas afirmações ao longo da obra no terceiro período menos do que nos anteriores que é o período que ele diz que é a filosofia dele eu acho uma pesquisa inovadora claro mas eu 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 vou trazer uma comparação e perguntar pra você o que você acha Foucault por exemplo ele defende a revolução islâmica ele tem um texto em que ele faz a defesa da revolução islâmica alguém que lesse aquele texto diria assim Foucault é favorável a que se apedreje que as mulheres sejam apedrejadas entendeu há uma série de decorrências poderia-se dizer isso do Foucault a partir do momento em que ele escreve favoravelmente a revolução islâmica contudo ele o faz por conta da operação da CIA que derrubou Mossadegh um primeiro ministro eleito democraticamente no Irã e que forçou a nacionalização que ele havia feito da companhia de petróleo o Mossadegh voltou para a Inglaterra quando assumiu o chá Reza Parleve que lá foi colocado para atender duplamente os interesses da coroa inglesa e dos Estados Unidos quando o Truman foi substituído pelo Heisenhaus bem então ele escreve aquilo em função de um contexto em que visualizando uma associação de política com religião quem sabe seria possível de ultrapassar a condição de miserabilidade de falta de autonomia que o Irã se encontrava e não uma defesa do Estado Islâmico em si cuja decorrência ele certamente não apoiaria pelos textos que dele conhecemos então eu gostaria que você pensasse isso com relação ao procedimento genealógico do Nietzsche a questão do ressentimento da morte de Deus e tal de todas as possibilidades de ele rejeitar o domínio do ressentimento e portanto da vingança imaginária e da ação de uma política simplesmente ou vou tirar o simplesmente que já é uma avaliação minha de uma política eugenista extravista extravagista pois é é um tema muito difícil muito caro muito complexo e que como eu disse poucos poucos se aventuram temos que pensar alguns autores a bibliografia é enorme e ela se divide em dois lados duas faças temos uma vamos dizer assim temos um conjunto de comentadores e intérpretes que leem essas essas reflexões de Nietzsche sobre o tema da escravidão por exemplo sobre o tema da mulher numa perspectiva mais alegórica ou metafórica e coisas do tipo enquanto de um lado nós temos comentadores e pesquisadores nietzjanos que situam ou que acreditam que devemos começar a separar duas coisas uma as falsificações que se fizeram dos textos de Nietzsche e as edições comprometedoras da sua obra que de fato o comprometia com com uma situação política que ele de fato não corrobora e uma vez superado isso esse contexto histórico em que há uma necessidade de recuperar a obra de Nietzsche dessa situação de apropriação indevida é dentro dessa situação que surge o que ficou conhecido como deshorrorização porque cada vez mais se tornou cada vez mais excessivo ou não necessariamente excessivo mas predominava sempre uma vertente de recuperar a obra de Nietzsche de recuperá-lo das 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 indevidas apropriações que foram feitas de purificá-lo de limpar enfim mas existem elementos no texto nietziano em que é preciso ver o texto pelo próprio texto como eu disse ao longo da minha exposição temos atualmente edições da obra de Nietzsche seguras porque houve um tempo como boa parte do tempo da produção do Celso Furtado por exemplo isso não estava disponível não havia uma edição segura das obras de Nietzsche hoje em dia é uma obra segura para a gente ter acesso e a partir dela e tendo texto em conta e claro também tendo a possibilidade de situar o texto no seu contexto histórico é possível ver que Nietzsche era um homem do seu período um homem do século XIX e que ele sim ele se aventurou em algumas reflexões de caráter conservador é possível pensar é possível vermos mas veja a gente poderia pensar bom mas como podemos então ler essas como é que podemos compreender a leitura que Nietzsche faz do movimento feminista e por mais que a gente escape e escape a gente vai se deparar com uma situação que é para muitos comentadores e intérpretes uma questão indesejável porque há frases horrorosas eu não vou ler para vocês porque eu me recuso mas querem ver frases horrorosas de Nietzsche sobre as mulheres abram o Paralém de Bem e Mal numa tradução que vocês gostam e leiam então eu acho que não só para complementar essas questões na maioria das vezes elas sempre foram ao longo da tradição ditas como ah mas essas não são questões filosóficas ou isso se resolve dentro do borde filosófico enfim essas questões são destituídas de um valor filosófico tal na verdade eu acho que não eu acho que elas tem uma importância e elas podem ajudar a esclarecer o entendimento de alguns conceitos fundamentais da obra de Nietzsche sim e embora a gente saiba por exemplo que questões como por exemplo a eugenia nos nossos dias tem uma conotação absurdamente negativa não era exatamente assim no momento em que ele escrevia e nem era exatamente os desdobramentos que isso teve ainda não estavam dados em todo caso é preciso realmente ter coragem e ver que há elementos na obra de Nietzsche que são extremamente reacionários e conservadores sim um deles é a da escravidão certo enquanto o Moisés vai organizando outras perguntas veja é inegável o que ele diz o que o Nietzsche diz sobre as mulheres aliás é inegável o que muitos filósofos dizem eu pegaria assim que contrariamente a tradição nesse sentido somente o Platão no livro quinto quando trata da questão da família e das relações entre na república vai falar de uma forma afirmativa dizendo que há uma diferença de força mas não de possibilidade de fazer tanto que a mulher poderá ser guardiã na república e exercer outras atividades embora também esse livro do Platão seja dito talvez não dele não filosófico e tal 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 enquanto que o do Aristóteles que na política prende a mulher a terra é adotado mas eu não nego as questões porque o Nietzsche é muito claro e ou é inclusive no Paralelo de Bem e Mal eu vejo assim por exemplo no Crepúsculo dos Ídolos se a gente pegar quando ele faz a descrição do Sócrates ele está ali usando justamente um tipo que era esqueci o nome da ciência na época que eu acho que é do Lousurdo justamente Antropor não, não freno ou alguma coisa frenologia frenologia isso que media mas há um pensamento na época que embasa um pouco isso e que se faz mas o que eu quero dizer assim que não é a questão central do pensamento dele ele não aceitaria um ressentido independentemente do tipo de passe entendeu? O ressentimento então foi só isso que eu quis dizer que às vezes enfim é muito difícil porque tem várias situações em que a gente fica realmente na dúvida de conseguir ter a fineza da coisa você fica pensando poxa mas essa ironia ela vai ter um desdobramento aí e até que ponto isso aonde isso vai dar né mas é preciso também ter em conta por exemplo que em vários livros como humano demasiado humano e tinha claramente contra o socialismo o comunismo ele vê o movimento democrático enfim como ideias modernas dentro do bojo da filosofia eritiana é possível compreender isso e o grande o mais difícil é não projetar os nossos olhos atuais e o nosso julgamento atual por uma situação de 19 isso é o mais difícil então é complexo Moisés eu acho que o pessoal está me mandando as questões aqui acabei monopolizando mas que eu queria demarcar uma coisa falar do Céus Furtado ninguém quer falar do Céus Furtado porque a proposta do Céus Furtado isso que é legal tomar na palavra porque não importa o que Nietzsche tenha dito lá em termos econômicos é interessante ver como o Céus Furtado fez um tipo de apropriação em que a gente vê uma aplicação dos conceitos de Nietzsche no âmbito da economia algo completamente incomum por assim dizer até ok então a gente tem uma quantidade até considerável de perguntas como você falou sobre o Céus Furtado uma pergunta que justamente veio logo no início eu acho que pode ser bom levantar você comentou um pouco sobre as ideias do Céus Furtado mas aquele Castilho questionou se o Céus Furtado teria aplicado algo das ideias nietzscheanas em algum programa econômico de fato já que ele já teve atuação política e se houve então de fato alguma coisa do que ele efetivamente fez não só como teórico que poderia ter tido essa influência isso é uma puxa aí seria sair do nível teórico para o nível prático mesmo ali não como eu tentei apontar eu acho que uma das coisas que o Céus Furtado ficou impregnado de Nietzsche duas basicamente as reflexões de Nietzsche sobre a questão da inventividade da criatividade e o quanto isso é importante num sistema econômico na verdade são três pontos outra coisa importantíssima é que Céus Furtado leva em conta a importância dos valores morais num sistema econômico e outra coisa que me parece que Céus Furtado ficou bastante impregnado de Nietzsche foi a possibilidade de ver a economia sempre de modo perspectivista ou seja sempre de diferentes ângulos diferentes olhares e eu acredito que essa maneira dele do Céus Furtado muito particular de ver a economia muito provavelmente pode ter incendido em alguma decisão importante no âmbito prático da sua vida como economista que pode vir a ter tido alguma situação prática mas isso é a ver isso é a ser comprovado são horizontes que eu estou projetando mas que eu não tenho comprovação nenhuma mas acredito isso que essa maneira do Furtado de ver a economia de uma perspectiva sempre de um olhar perspectivo pode ser que em algum momento ele tenha levado isso até o âmbito prático no momento de tomar alguma decisão talvez uma outra pergunta aqui da Eleonora pergunta ela se o conservadorismo de Nietzsche poderia ser uma atitude reativa diante de um mundo com transformações tecnológicas e científicas radicais e se essa reatividade de Nietzsche poderia ser a inspiração para essa perspectiva ampla do Celso Furtado nossa peraí são dois momentos como é que é o primeiro momento a primeira questão se esse conservadorismo do Nietzsche estaria ligado como uma atitude reativa diante de um mundo tendo transformações tecnológicas e científicas a velha nossa questão enquanto homem de seu tempo e aí se essa reatividade dele independente da origem poderia ser a inspiração que levou o Celso Furtado até essa questão de perspectiva ampla tá vamos vamos ver então aí tem uma boa situação a primeira é a seguinte então de um ponto a gente pode se perguntar de um ponto de vista filosófico quer dizer a gente pode perguntar assim será que Nietzsche então diante do mundo em que ele se encontrava desenvolveu uma filosofia para dar respostas a esse mundo ou será que seria outra perspectiva será que Nietzsche tem uma filosofia própria vamos dizer surge de um interesse genuíno e ele e essa filosofia vai ganhando forma se desenvolvendo e ele dentro dessa desse de forma imanente a sua filosofia procura responder dar respostas a esse aos acontecimentos do período dele é possível ver então um pouco desses dois lados a princípio outra maneira também seria possível pensar nisso através justamente da questão vida e obra né porque aí fica muito fica uma situação porque se eu disser que talvez Nietzsche tenha chegado àquelas posições por causa de uma situação pessoal de ressentimento essa não seria vamos dizer assim uma posição metodológica muito boa talvez fosse melhor uma outra ver dentro ver a partir dos seus textos como é que ele dialoga com o seu período e se esses textos dão conta de responder a todos os fatos e os acontecimentos do período ver como é que ele dialoga como a Vânia citou agora a pouco o texto do Foucault em relação a um fato histórico que dependendo da maneira como o leitor vai trabalhar aquilo pode ter diferentes entendimentos o segundo ponto quando o Celso Furtado como eu dizia ao longo da exposição o contato do Celso Furtado com a filosofia de Nietzsche ao meu ver se deu no âmbito principalmente francês porque a maior parte do tempo em que Celso Furtado está produzindo principalmente o livro onde ele mais cita Nietzsche que é esse Criatividade ele estava justamente em Paris então ele está dentro daquela situação que é muito a que a Vânia conhece de perto onde Nietzsche era o filósofo da moda ou pelo menos era um filósofo ou pelo menos era um contexto em que Nietzsche pela primeira vez mesmo no contexto europeu passa a ter um status de filósofo é reconhecido no panteão dos filósofos passa a ter então uma grande importância e se vocês observarem pela internet há uma biblioteca do Celso Furtado no Rio de Janeiro é possível acessar os materiais diretamente também pela internet lá dá para ver alguns exemplares do Celso Furtado e até as anotações que ele fez na margem dos livros então eu acredito que foi dessas leituras e dessa situação cultural que o Celso vivia na França em que ele então de alguma forma ele já tem ele sempre teve uma inclinação na sua reflexão na sua reflexão sobre economia de colocar nessa situação da reflexão sobre economia a questão dos valores a questão da criatividade parece que ele sempre teve uma certa inclinação a isso se a gente vê nas obras anteriores a essa mas é quando ele quando ele tem um contato com Nietzsche mais forte começa a ler as obras que ele cita provavelmente ele leu porque ele tem na sua biblioteca e cita no livro o Zaratustra o H.E. Ciência o Nascimento da Tragédia e várias outras então eu acho que ao ler ao ler Nietzsche muito mais do que ler fontes secundárias ao ler o próprio texto do Nietzsche nas traduções francesas e inglesas que ele tinha acho que ele passou a dar uma importância ainda maior para essa questão dos valores na economia e da criatividade a inventividade na economia e a possibilidade de ver a economia de diferentes perspectivas Nietzsche dá vários exemplos do que é uma visão perspectiva e eu acho que o Celso Portado começou a andar por aí nessas leituras que ele fazia de Nietzsche em Paris porque ele convivia num ambiente cultural em que Nietzsche estava instalado de forma muito forte era o filósofo do momento até a gente tem aqui mais algumas perguntas ainda gente também já está ficando bem tarde então se você em algum momento precisar interromper por favor avise tá mas se estiver tranquilo temos algumas aqui ainda para fazer eu também queria só avisar teve algumas pessoas que mais cedo mandaram perguntas para a exposição que a Vânia fez no início eu vou separar essas perguntas para depois mandar para ela para a gente poder talvez responder em outro dia para a gente poder aproveitar agora as perguntas direcionadas ao Geraldo tá bom gente o Leonardo Araújo fez aqui uma pergunta um pouquinho grande mas vamos lá considerando o aristocratismo de Nietzsche como você interpreta o aforismo 285 de humano demasiado humano em que ele parece chegar a defender a regulação de grandes fortunas deixo abaixo um trecho para que de hora em diante a propriedade inspire mais confiança e se torne mais moral mantenham-se abertas as vias que pelo trabalho levem a pequena fortuna mas impeça-se o enriquecimento repentino e sem esforço sejam tiradas das mãos de particulares e sociedades privadas todos os ramos do transporte e do comércio que favorecem o acúmulo de grandes fortunas sobretudo o comércio de dinheiro e sejam vistos como seres perigosos para a comunidade tanto aquele que possui demais como aquele que nada possui e o Leonardo Araújo acabou de me mandar uma mensagem dizendo para pedir uma correção já que o trecho está no Andarele Sua Sombra é, ia falar isso mas é perdão bem se eu entendi a pergunta é para eu ver como é que ele como é que a gente pode comparar ou ver a questão do aristocratismo com essa com essa citação é isso? é exato afinal aí agora eu estou interpretando a pergunta talvez né me corrija se eu estiver errado Leonardo mas é normalmente a visão aristocrática defende a manutenção de status quo que se manifesta inclusive pela manutenção de grandes fortunas pela herança vamos dizer assim até um debate passou por favor Leonardo se quiser falar pode nesse trecho aí ele ele segue essa defesa dele aliás essa é a crítica dele ao socialismo ele critica a abolição da propriedade privada da distribuição de terras mas tem essa parte em que ele fala em que ele defende uma regulação de grandes fortunas exatamente isso parece estranho isso né parece incompatível então só saber como é que o professor interpretaria essa parte de uma regulação de fortunas parece que vai um pouco nessa direção é isso obrigado eu que agradeço pela pergunta é uma ótima pergunta ela nos coloca justamente num período da obra de Nietzsche tem várias maneiras de alguns se referirem a esse período da chamada período intermediário né um Nietzsche positivista um Nietzsche iluminista uma situação um pouco assim mas a situação que eu vejo é justamente essa aqui Nietzsche como eu dizia ele ele tem durante de forma muito breve vamos dizer assim uma crença uma ligeira crença iluminista né vamos dizer assim e faz algumas apresenta algumas reflexões de teor vamos dizer assim filosóficos sobre a Europa de modo geral e de modo geral maneiras né possibilidade de tentar regulamentar até certo ponto ou tentar evitar as grandes desigualdades econômicas entre os indivíduos e aí é por isso que ele ele diz isso é uma das propostas dele no óbito da economia identificar a necessidade de introduzir na gestão da comunidade uma legislação fiscalizadora para que não fique sob o domínio de particulares todos usamos ramos do transporte e do comércio que favoreçam o acúmulo de grandes fortunas então é é muito difícil todas essas questões como eu estou trazendo aqui porque vejam só Nietzsche está dentro de uma situação em que ele está de alguma forma é tentando mostrar os perigos vamos dizer assim do nacionalismo nacionalismo fechado que a gente sabe que leva para coisas horríveis e que levou para coisas horríveis que ele nunca esteve de acordo com o antissemitismo mas ele também sim surge com força contra o socialismo também né e nessa ligeira crença de Nietzsche de tentar resolver certas desigualdades sociais ele faz algumas propostas uma das propostas que tem um caráter um pouco vamos dizer assim aristocrático é essa porque uma das propostas dele é que a propriedade privada seja concedida principalmente a quem sabe fazer o uso do tempo livre do ócio criativo como por exemplo está no 310 do sentenças sentenças diversas opiniões e sentenças diversas então por um lado a gente percebe uma uma fineza de Nietzsche numa preocupação com a questão da desigualdade ele não gostaria que houvesse nem pobres nem ricos é claro ele gostaria de que houvesse uma sociedade mais igualitária isso não significa para ele que tenha que ser uma sociedade democrática com todo mundo com acesso a voto a todo mundo enfim ele era um pensador da época que estava tentando ver como é que justamente o sistema por exemplo político o sistema eleitoral poderia de alguma forma conduzir quem sabe a uma maneira de tentar gerir essas desigualdades gerir as grandes riquezas então quando a gente quando Nietzsche está falando então de escravidão é sempre bom também ter em mente que ele está pensando principalmente na escravidão dos antigos onde ele cita por exemplo Diógenes e Epiteto como sendo pessoas que embora vivessem uma condição de escravo na verdade eles tinham possibilidades culturais diversas e de exercer até mesmo o ócio criativo então quando a gente pensa numa sociedade culturalmente hierarquizada e até mesmo economicamente hierarquizada do ponto de vista de Nietzsche não significa necessariamente que tenha algo parecido com o que a gente viu sei lá na modernidade atual a escravidão da modernidade atual não tem nada a ver então de certa forma Nietzsche sim eu acho que ele tem nesse aporismo que você citou aí nesse aporismo do período intermediário tem entre as propostas que ele faz uma delas é de caráter um pouco aristocrático sim porque aí ele vê ele propõe que a limitação da riqueza e a sua a riqueza a propriedade deve ser distribuída e limitada conforme critérios elitistas o que hoje nós chamaríamos de critérios elitistas mas que não tem nada a ver até certo ponto com a grosseria que a gente vê num certo sentido do que hoje se entende por elitismo ou aristocratismo enfim tem algumas perguntas tocando nesse campo da questão da visão de Nietzsche como escravocrata como essas defesas da escravidão o Marcelo Neves aqui expôs uma que eu acho interessante ele questiona a defesa da escravidão por parte de Nietzsche não estaria como deixa antever o Deleuze em Nietzsche a filosofia no entendimento de que a ciência a incluída e por óbvio a economia tende sempre a igualar as quantidades a compensar as desigualdades Deleuze destaca que o que Nietzsche precisamente denuncia na ciência é a mania de procurar compensações o utilitarismo e o igualitarismo propriamente científicos segundo Nietzsche seria inevitável que a ciência fracasse ao tentar comprometer a verdadeira teoria da força Puxa isso é difícil e principalmente para a Fânia seria uma questão e tanto eu a convido inclusive a comentar se quiser mas veja uma das maneiras que é possível talvez bem compreender esse pensamento de Nietzsche acerca das mulheres e por exemplo da escravidão é ter em mente que Nietzsche está dialogando e criticando o que ele chama de ideias modernas que não necessariamente começa com a modernidade do Bacon ou Descartes talvez até muito antes então existe uma certa existem algumas ideias modernas que Nietzsche se opõe veementemente uma delas é a da igualdade por exemplo porque para ele isso proporciona a democracia por exemplo e igualmente o socialismo proporcionaria um certo nivelamento mesmo e haveria o que ele chama de animalização de rebanho então a gente entende por um lado porque a crítica de Nietzsche é tão rica porque é lógico que ele traz uma perspectiva de crítica por exemplo à democracia ou por exemplo ao socialismo e a outras formas de política e de governo porque de fato ele traz alguns elementos contra a democracia que nós temos de reconhecer que faz todo sentido né por exemplo a democracia até certo ponto ela leva a uma certa padronização e nivelamento é nivelamento cultural levando ao que ele chama de um rebaixamento da cultura fica uma espécie de cultura de massa esses elementos são difíceis de detectar de conversar de refletir sobre eles mas eles existem quer dizer existe um elemento muito positivo em todas essas críticas que Nietzsche faz à democracia ao socialismo e cabe a nós ver exatamente quais os elementos que são que podem ser reaproveitados para o nosso momento para pensar o nosso momento sem deixar sempre de situar ele no momento dele e ver como é que ele estava dialogando com os autores da época dele muito obrigado olha a gente até ainda tem aqui algumas perguntas contudo a gente já passou quase uma hora do nosso horário marcado já estão saindo algumas pessoas eu imagino que algumas aqui já estejam um pouco cansados e aí eu acho que seria bom a gente começar a ir para o encerramento gente peço perdão a que eu não consegui botar aqui mas obviamente é um tema extremamente complexo eu devo dizer que enquanto profissional inclusive da área financeira eu achei magnífico eu certamente vou querer pesquisar bem mais sobre isso já que eu tenho uma leitura sobre Nietzsche praticamente só na aula de estética eu nunca tinha parado para olhar esse lado dele com a economia então eu vou ter que me aprofundar mais nisso e aí para a gente poder ir para encerramento eu gostaria de saber se você gostaria de recomendar além dos livros que você já citou vários hoje mais algum caminho para quem queira se aprofundar mais no tema também para falar divulgar o seu trabalho sua pesquisa algum tema algum projeto do qual você tenha participado que gostaria de aproveitar para expor fazer suas eventuais considerações finais e abrir também para a Vânia fazer as dela pode ser? Pode ser eu posso fazer rapidamente algo que com certeza a Vânia estaria de pleno acordo pelo menos no que diz respeito no aprofundamento da pesquisa de recepção é interessantíssimo ver o que a revista Cadernos Nietzsche produziu porque como eu havia dito no início é no grupo de estudos Nietzsche a meu ver é no grupo de estudos Nietzsche que surge o interesse pela pesquisa de recepção de Nietzsche no Brasil seja no âmbito acadêmico cinematográfico historiográfico literário então há já muita coisa publicada e o professor Ivo da Silva Júnior que é inclusive atualmente um dos editores da revista Cadernos Nietzsche e também o fundador do Sembra Centro de Estudos Nietzsche e recepção no Brasil que fica na Unifesp o Ivo criou uma uma sessão na revista Cadernos Nietzsche a partir de 2012 2013 que se chama Nietzsche no Brasil recepção ou núcleo histórico Nietzsche no Brasil enfim a partir de 2014 nos cadernos de 2014 tem um monte de um monte não é bom falar assim mas há três dossiers são quatro dossiers contando com um do Rubira três meu e um do Rubira acho que mais de um do Rubira não sei mas enfim nos cadernos número 34 35 e 36 há uma densa pesquisa sobre a recepção de Nietzsche no âmbito historiográfico no âmbito histórico como é que Nietzsche foi recebido no Brasil inicialmente inclusive a texto também do Tiago não nos dossiers mas sobre a recepção de Nietzsche eu me refiro a Tiago Pampuzzi que foi também orientando da Vânia e que foi ele que inaugurou essa pesquisa de certa forma com uma dissertação ainda de 2003 de 2016 onde ele mostra enfim que Nietzsche foi recebido inicialmente por Tobias Barreto na Escola do Recife então todo esse material vocês podem boa parte disso vocês podem acessar na revista Cadernos Nietzsche números 34 35 35 36 e por aí vai então e além disso claro o próprio professor Ivo tem texto sobre a recepção de Nietzsche no Brasil como eu já indiquei e a própria professora Scarlett também mas enfim sobre especificamente a recepção de Nietzsche no Brasil na cena literária vocês podem ver alguns textos meus e do Rubira e também do Tiago que estão na revista Cadernos Nietzsche durante a semana eu posto para vocês no grupo pode ser? Obrigado professora Vânia bom eu gostaria de agradecer a exposição do Geraldo eu eu reconheço que existem alguns temas complicados de fato assim que confesso que eu sou resistente e também gosto de promover uma desorrorização não só do Nietzsche de qualquer um então mas foi muito bom ouvi-lo e agradeço a todos e a todas que estiveram presentes conosco aguardo para semana que vem agradeço sempre ao Moisés e ao Alexandre pela ajuda incondicional que torna esse curso possível verdade aproveito para agradecer Moisés e Alexandre obrigado obrigado Vânia e aí Obrigado.